Fala galera, meu muito bom dia pra vocês Começando mais uma viagem Dessa vez uma Manaus Realizando um sonho de vida em pescar em Manaus Tamo indo na Amazon Tucuna Expedition Rio Juma Vamo que vamo Tô saindo aqui de Curitiba E vamo manter os bastidores aí pra vocês Vamo ver se eu consigo manter a viagem toda aí mostrando Valeu! Fala galera, chegamos em Manaus finalmente Agora peguei tudo, espero que tudo esteja bem Encontrar o Jefferson aqui da pousada Já tão tomando uma ali, se Deus quiser Tô nessa expectativa Vamo que vamo E aí? Beleza? Prazer, cara Tudo bem? Olha aí, cara O que eu faço, mano? Tá gravando, meu mano? Tamo junto, bro Vai sair peixe grande, pô Vai sair peixe grande, pô Pra quem não sabe Esse aqui é o cara que pesca nos Estados Unidos e arrebenta Olha lá, Renanzinho Valeu, valeu Beleza? É nóis, velho Prazer, velho Pô, não tinha uma camisa mais bonita Aqui, aqui Sabe isso aqui? Satora do mito Satora do mito Satora do mito Satora do Bolsonaro Satora do mito Satora do mito Satora do mito Ei, ei, esse aqui é o cara, hein Esse aqui é o cara da pousada Amazon Tucuna É, vamo lá, vamo arrebentar Vamo lá, gente Aí, gurizada Chegamos no porto aqui do Seasa Agora nós vamos pegar um barco aqui, ó Vamos atravessar Vem pro outro lado Lá a gente vai pegar uma Kombi Aí vai andar Pra chegar lá no porto do Maçarico Onde a gente vai pegar o barco pra pousada E ir pra pousada Tudo com as coisas aí, ó O penãozinho tá aí Tamo junto Angler's top 10 É, Angler's top 10 Um pouquinho Vai conhecer com o boliviano chinês Jefferson Ah, e agora nós vamos encontrar o irmão do Jefferson Jefferson vai deixar a gente aqui A gente vai pra lá, encontra o irmão dele lá E segue o caminho Quarta-feira ele passa lá pra tomar uma gelada com nós lá Beleza? Segue aí, segue aí Chegando lá na pousada Espero que esteja com sol ainda Ou com luz Pra eu poder mostrar um pouquinho da pousada pra vocês Valeu Todo, todo do Instagram Eu me afino Todo, todo Blogueirinho Blogueirinho Tudo bom, galera? Aí, galera Paramos no portinho aqui, ó Onde o pessoal vem brincar com os pirarucu aqui, ó Você compra uma zisca natural Prende num cabo de vassoura com uma linha E arremessa aqui, ó Que os pirarucu batem Beleza? Vamos pegar e vamos fazer aí Vamos ver o que é o estouro do pirarucu Olha o tamanho desses bichos Pelo amor de Deus, velho Olha o seu Oh, é isso que eu não tinha nem caído na água, cara Caraca Arreda uma vez Caraca Caraca Você viu, cara? Aí sim Ai, velho Ó, velho Cheguei Olha... Eu já... Eu ainda tenho, eu ainda tenho, eu ainda tenho Caraca 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 Eu ainda tenho, eu ainda tenho Caraca Caraca Ah, olha isso, galera, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, lembre-se, lembre-se, 2019, me ligou, eu vou trazer vocês para fazer isso, valeu, bravo, valeu, valeu, velho. 15 minutos aqui. 15 minutos aqui. Ah, guarda que a gente lica. Aí galera, chegamos agora do traslado, estamos no carreiro da Varze, agora a gente pega uma Kombi e daqui a gente vai até o Porto do Maçarico, é isso? Beleza, vamos até o Porto do Maçarico, aí lá a gente pega o barco da pousada e vai para a pousada. É ou não é, irmão do Jefferson? Irmão do Jefferson se chama? Júnior. Júnior, tá aqui o Júnior, Júnior é quem comanda. Mais uma hora de viagem, a gente chega na pousada. Ah, tranquilo, Júnior é quem comanda a pousada, beleza? Amazon Tocum no Expedition, nós vamos para lá agora. Tamo junto. O freezer tá cheio, tá gelado? Porra, tá perando já. Então é nóis, vamos lá. Opa, vamos lá, gente. Chegamos no Porto do Maçarico agora, agora a gente vai pegar o barco da pousada e vai para a pousada. A gente fez uma estrada aí de uns 30 km de estrada de chão, daqui a gente vai agora para a pousada. Valeu. Boa noite, boa noite. Tudo bom? Prazer, Felipe. Tudo bom? Prazer, moça bonita. Tudo bom? Boa noite, irmão. Obrigado. Com licença. Ah, que maravilha. Pega um ar-condicionado. Galera, chegamos finalmente. Olha que maravilha. E aí, Renanzinho? Cara, eu vou te falar uma coisa. Hã? Eu nunca vi coisa, nunca vi nada parecido. Show. É uma coisa que... Dani, e aí? Muito fácil. Vamos arrebentar? Claro, lógico. Vamos arrebentar, galera. Show. Agora, já? Galera, acabamos de chegar. Já estão recepcionando a gente com o petisco. Obrigado. Olá, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bom, boa noite, obrigado. Bem, cliente. Olá. Como é que é o meu irmão? Esse aqui é o meu irmão? Esse aqui é o meu irmão. Tudo bom, galera. Viu? Olha o palma. Vamos ver. O que é o meu irmão? Como é o seu irmão? Renan, Renan. Renan. Se liga. E esse boné aí? Curtiu, curtiu. Curtiu, muito boné, meu irmão, mano. E aí. Se liga na janta. Galera, isso aqui é uma pousada no meio da floresta amazônica. Vocês estão entendendo, meu velho? Vocês estão entendendo? Você está no meio da floresta. Que pertenção, meu irmão. Arrumar as coisas que amanhã tem pescaria. Valeu! Fala, galera. Finaleira de noite. Estou moído, destruído. A gente acabou de jantar. Vocês viram aí. E eu estou aqui na cabana agora. E eu faço questão de mostrar para vocês hoje mesmo. Olha que luxo isso aqui, velho. Sem dúvida é a melhor pousada que eu já fiquei de pesca. De um cuidado extremo deles. De um cuidado extremo deles. Camas boas. Ar-condicionado. Olha esse banheiro, cara. Isso aqui não é banheiro de pousada. Isso aqui é banheiro de hotel. Frigo bar. Ó, o frigo bar. Cheio. Cofre. Tudo, tudo, tudo. Perfeito. Galera, pousada de primeiro nível no meio da Amazônia. De cara. Totalmente de cara. Galera, fica aqui meu abraço. Aí vocês viram os bastidores. Esses vídeos que eu vou lançar essa semana são vídeos sem peixe. Pode ser que eu até mostre alguma coisa, mas não é objetivo. É mais pra mostrar pra vocês os bastidores de uma pescaria. Bastidores de como é aqui numa pousada. Seja na Amazônia ou outro lugar. Mas a ideia é mostrar o bastidor. De como a gente faz. Como é que a gente se organiza. Como é que os guias trabalham. Como é que a pousada trabalha. Então é essa a ideia. Beleza? Não vai ter peixe. Mas é uma forma de mostrar pra vocês. Pra quem tem curiosidade ou quem não conhece. Entender como funciona um pouco esse mundo da pesca. Valeu? Descansar agora. Eu tenho que fazer os nós dos líderes. Eu tenho que montar minhas varas. Já é passado da meia-noite. Eu ainda não fiz isso. Agora eu vou fazer. Vou descansar que amanhã de manhã, se Deus quiser, a gente vai afofar. Porque o rio tá baixo. Tem tudo pra dar peixe. Valeu, galera. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma